Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala com vocês aqui é LoboGaming. Galera, hoje a gente vai pra novidade da atualização V.17.40 do beta-rollhario do Fortnite. Mas antes disso, se você não é inscrito, agora é hora de você se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal e me apoiar na loja do Fortnite, a minha tag é LoboZica. Vamos para a novidade, o Cal no Castelo do Coral. Então, depois de abrir uma carteira no Pantano Gloop, ele saiu em busca da segunda vítima. O Castelo do Coral, como no caso do Pantano Gloop, durante essa abdução, vai até o Castelo do Coral lutar num feixe de tração de baixa gravidade, pulando de uma parte elevada do Pi para o outro. Os alienígenas calcularam que vai levar mesmo tempo para abduzir o Castelo do Coral, que levou, no caso do Pantano Gloop. Então, não deixe de visitá-lo ao longo da semana para conferir as mudanças da paisagem do Castelo do Coral. Beleza? Então, o que está acontecendo? Ela vai sair abduzindo tudo, qualquer coisa aí que vai aparecer. Provavelmente, ela já abduzeu, vamos dizer, o Pantano Gloop. Ela está abduzindo agora o Castelo do Coral. Possivelmente, ela pode abduzir o Lago da Preguiça, ou pode abduzir, como ela abduziu primeiro no início do jogo, foi aquela Torre dos Guardiães, as principais. E agora, ela vai sair abduzindo vários lugares do mapa. É isso que indica até o final dessa temporada, beleza? E é isso aí, rapaziada. Não tem nada de interessante aqui, né? Só o que... Está a mesma coisa do... Vamos dizer, do... Lá do Pantano Gloop. Tem umas... Tipo, umas plataformas de salto de gravidade baixas. E tem muitos loots também aqui. E é isso aí, rapaziada. Vamos ver aí o que vai acontecer. Se os alienígenas vão tomar a ilha do Fortnite. Está abduzindo tudo. Saindo e destruindo toda a paisagem, para ficar só a catreira muito feia. Para estudar os possíveis habitantes da ilha do Fortnite. Eu espero que seja isso, né? Que é o Quimera que está por trás dessa situação toda. Aquele que é o líder e ele está abduzindo a rapaziada inteira da ilha do Fortnite. O que vocês acham? Deixa no comentário aí que eu vou fixar. Vou fazer... Vou responder vocês. E é isso aí, compadre. Eu espero que eles não abduzam mais nada. Aí o mapa está ficando todo destruído. Mas está ficando insano, né? Eles poderiam levar aquele tubarão ali. Aquele... Aquele... Ah, não sei o que do cascão. Está funcionando, não. Está ali não sei para quê. Mas provavelmente ali é uma base. Ali que tem um ônibus de batalha que apareceu no teaser. Todo pintado. Provavelmente ali é uma base da galera do... Do Zói, se eu não me engano. Isso aí fica para o próximo vídeo, beleza? Espero ter ajudado. Se o conteúdo não te ajudou, deixa seu like. Se inscreva. Tamo junto. Falou. E é nóis...